Eu vejo muito que quando a pessoa já passou por experiências traumáticas, ela decide dar um basta. E aí quando ela dá um basta, ela fala, nossa, a partir de agora na minha empresa realmente nós vamos colocar o cliente no centro. Então esse basta é difícil chegar. E esse basta normalmente chega quando ou o concorrente começa a tirar, tirar a cliente, tirar a cliente da empresa, ou o mercado tem uma mudança radical por conta da tecnologia e as coisas começam a mudar, ou vem a crise financeira, de um modo geral, e aí essa dor com certeza faz com que há um basta. Agora sim eu quero focar em levar a experiência do cliente. Então aí o empresário começa a agir de uma forma meio que cega com relação a isso. Como por exemplo, nossa, agora eu comecei a perder cliente, então eu preciso recuperar desesperadamente. Então o que eu vou fazer? Vou começar a ligar para todos os meus clientes que eu perdi, para oferecer desconto, para que esse cliente possa voltar a frequentar a minha empresa. E está errado. Peraí, o cliente cancelou, saiu da sua empresa e a primeira atitude que você vai fazer é ligar para ele, para oferecer o desconto para ele voltar para a sua empresa. Vai perder muito, porque a experiência dentro da empresa não está preparada ainda para receber esse cliente de volta. Então tem que arrumar a casa. E arrumar a casa é, tá, eu coloco o meu cliente no centro e eu vou discutir isso dentro da minha organização. Pelo menos semanalmente, sabe, uma vez por semana, uma vez por mês, então, que sabe. Mas tire um dia, um mês, pelo menos, para eu vou discutir sobre a experiência do cliente. Nós não discutimos sobre o planejamento? Não discutimos sobre as finanças? Não discutimos sobre os processos? E aí quando vai discutir sobre o cliente? Uau!